Aqui está a sossegar Luz do mundo e da vida Cheio de não ter passado Até o futuro se olvida Tinha os gestos inocentes Seus olhos riam no fundo Mas invisíveis serpentes Faziam nascer do mundo Aqui tudo é paz e mar Que longe a vista se perde Na solidão é tornar Em sombra o azul que é verde Não foi propósito não Os seus gestos inocentes E tocavam no coração Como invisíveis serpentes Durmo desperto e sozinho Que tem sido a minha vida Velas de inútil moinho Um movimento sem liga Nada explica nem consola Tudo está certo Depois Mas a dor que nos desola A mágoa de um Não ser dois Mas a dor que nos desola A mágoa de um Não ser dois Nada explica nem consola Tudo está certo Depois Não ser dois Mas a dor que nos desola Mas a dor que nos desola Não ser dois